No comentário das entrelinhas, todos sabem que o Rafael Bortoluzzi, nosso colega aqui de muitos anos, 4 anos, agora está na Sencas, vai continuar ainda nos ajudando aqui na Rádio Irapuru. Mas o comentário das entrelinhas hoje tem uma participação especial aqui, Mauro Vinícius de Moraes, que a partir de hoje está conosco. Exato, e falando esse nome, até para as pessoas entenderem, ele é por muitos anos policial federal e comandou a delegacia da Polícia Federal aqui em Passo Fundo. Advogado de formação, que a partir de agora também contribui com a nossa programação da Irapuru. Seja bem-vindo, doutor Mauro. Bom dia. Comentário das entrelinhas com o senhor a partir de hoje. Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Inicialmente, me sinto extremamente lisonjeado pelo convite poder participar de um dos meios de comunicação mais, sem dúvida, mais importante do Estado. Então, realmente, é um motivo de muita satisfação para mim. Então, a partir de agora, nas boias da Irapuru, vamos estar aqui trazendo sempre um assunto, né, que é local, às vezes nacional, às vezes até internacional, e que tem o patrocínio e tem o apoio de duas empresas nesse espaço aqui, doutor Mauro. Então, falamos no oferecimento da Giralde Autopeças e CalRS. Qual o assunto para hoje? O assunto hoje é um assunto extremamente palpitante, porque vem sendo falado bastante sobre essa questão referente ao consumo de drogas, o aumento do consumo de drogas em Portugal após a descriminalização da droga. Então, isso efetivamente é um assunto palpitante e que nos é importante até mesmo para alguns questionamentos referentes a essa questão. Na verdade, Portugal não legalizou o uso da droga. Ele efetivamente descriminalizou as drogas. O que significa isso hoje? Isso significa que eles tornaram a posse apenas uma infração administrativa. E, com isso, eles buscavam o quê? Associar essa infração a uma forte política de intervenção e tratamento. A ideia, na prática, extremamente interessante, né? Mas, infelizmente, a gente tem visto muitas informações que vêm de lá que não deu certo. Não deu certo e muito pelo contrário. A política se mostrou desastrosa. Houve um consumo de drogas e, considerando que esse consumo as pessoas começam usando, a necessidade, muitas vezes, o aumento do uso da droga, da quantidade. Então, se busca drogas mais potentes. E isso, efetivamente, é um prejuízo que está acarretando esse desespero lá. A mortalidade em Portugal aumentou por o uso de droga, continua a crescer, e, inclusive, as overdoses. Então, trazendo esse assunto para a nossa realidade, que é um assunto palpitante e extremamente importante isso, né? Eu gostaria de salientar algumas questões de, primeiro, como que se criminalizou a droga aqui no Brasil. Porque aqui tem propostas para também descriminalizar a magoia, por exemplo. Exato, mas é muito interessante esse assunto, porque nós não podemos ter informações e nem decisões precipitadas sobre a questão. Então, por exemplo, no Brasil, a criminalização da droga foi feita em 1940. No advento, foi colocada dentro do Código Penal da época. O resultado disso aumentou, efetivamente, a repressão policial sobre essa demanda. Mas, por outro lado, não teve índices significativos nem de diminuição do consumo e também na oferta da droga. Se imaginasse que, incriminalizando, teria menos oferta. Não foi o que aconteceu. Agora, interessante que esse aumento da repressão policial, já que agora a droga era criminalizada, acarretou o quê? Acarretou a união nos anos 80, 90, ali 80, até mesmo junto com a ditadura, acarretou o quê? Isso é uma questão interessante, porque acarretou a união de gangues para combater a repressão policial. Se uniram todos. Se uniram para rebater a repressão policial e, por via de consequência, também, a melhoria nos presídios. Mas, o fato inusitado aí, isso aqui é o embrião das organizações criminosas que, hoje, a gente sabe... Tem facções. As facções como PCC, Comando Vermelho, se iniciaram em relação a isso. E qual é o carro-chefe dessas organizações criminosas? O carro-chefe, sim, é a venda de drogas. Exato. Então, a crítica que se faz, e aí é uma crítica mundial, o combate às drogas, ela tem um gasto de dinheiro público exponencial. É muito grande o gasto de dinheiro público. No entanto, ele é, além de caro, ele é ineficiente, porque a gente, por mais que se bata, o Irapuru bate sempre nessa questão, sempre atenta a essa questão, mas a demanda só aumenta. É, por exemplo, aqui em Passo Fundo, né? A gente, os meninos aí da polícia, né? Entram com a... Olha, foi feita uma operação, caiu a casa e tal dos traficantes e estão presos. Só que, no outro dia, ou abre uma do lado, onde ele estava, ou a família mesmo segue com os negócios, né? Exatamente. E os usuários não ficam sem a droga. A polícia atira de circulação, mas o comércio é reabastecido normalmente. Então, os estudos mostram, e isso também é um dado extremamente preocupante, que muita, muita gente morre pelo uso das drogas. Mas, a guerra contra as drogas continua gerando mais mortes que o próprio uso das drogas. Então, efetivamente, bastante preocupante, né? É, nós temos, no Brasil, tem inclusive uma votação em andamento no STF para descriminalizar no Brasil, né? A posse da droga. Mas, como a Ieda disse, aqui em Passo Fundo, nós temos boletins policiais de indivíduos que já são pegos com droga, hoje, que não acabam, não dá flagrante, não são presos, são liberados na posse. E, às vezes, até tem uma quantidade maior que daria flagrante por tráfico. Mas, não, hoje já há uma certa liberação, né? Para a posse da droga no nosso país. E, até mesmo, acho que as leis aí, porque não faz muito tempo, lembra que pegaram uma carreta de cocaína, né? E aí, foi preso, enfim, até o, acho que o delegado Diogo aí se manifestou a respeito. Aí, depois, soltaram, não ficou um mês na cadeia, pego com uma carreta, uma tonelada aí de drogas, né? Então, realmente, isso é frustrante, né? E você vê que não se consegue, por mais esforço que as instituições policiais fazem, e fazem muito, né? A gente não consegue minimizar essa questão. E aí, vem uma questão interessante, até linkado ao assunto que a gente vem falando. A liberação das drogas. Aí, nós temos, podemos contar com a lista das drogas mais perigosas ao ser humano. Qual é a droga mais perigosa ao ser humano? É o álcool, que é liberado. Nós temos o álcool, em primeiro lugar. O segundo, a heroína, que são as mais perigosas. A terceira, a cocaína. E o quarto, o cigarro. Então, desses quatro, duas delas, elas são drogas extremamente danosas ao ser humano, como a gente sabe. Mas elas são lícitas. E não tem. Então, será que a descriminalização da droga vai trazer o efeito necessário? E eu me questiono muito, a minha posição é contrário a isso. E até exponho, logicamente, respeitando posições diversas e que pensam o contrário. Então, você não é contra. Mas eu sou contra. Até porque um dos grandes elementos que trazem para a discussão em relação à descriminalização é, vocês vão concordar comigo, as pessoas falarem, não, mas a descriminalização da droga reduzirá o poder econômico do traficante. Será? Será que isso vai acontecer? Eu acredito que não. Por quê? Porque se você tem a facilidade de comprar a droga, de ela estar perto de você, o que vai acontecer? Vai aguçar cada vez mais a curiosidade? Porque é fácil, é liberado, você usa quando quer. Quem nunca usou, vai usar. Vai, porque a curiosidade vai ser aguçada e vai passar a fazer uso. E aí que nós temos o grande problema. O tal do uso seria o quê? A maconha? A maconha. A maconha, porque essa, em tese, poderia ser análise para a descriminalização. Mas aonde que resta aí o grande problema dessa questão? A maconha é a droga de entrada. É a droga, a primeira droga que o usuário faz uso. Mas é natural que ele não pare em relação a isso. Com o passar do tempo e do uso, o uso da maconha vai fazer com que ele busque drogas mais fortes. E aí, novamente, as drogas mais caras e mais potentes. Então, vai continuar ficando na mão do traficante. E uma outra questão que é extremamente preocupante, nós temos hoje drogas que são altamente viciantes e que têm danificado muito a população. Cito como exemplo o K9. É uma droga nova. O que seria o K9? É uma substância sintética que imita os efeitos da maconha. Mas ela é mais potente, tem alta concentração de THC, do tetra e do carabinol, tendo uma potência 100 vezes mais que a maconha. Então, os efeitos negativos são muito grandes. Então, nesse sentido, para finalizar, eu questiono se a liberação traria efeitos positivos para a nossa comunidade. Acredito sinceramente que não. Por quê? Porque o tráfico nada mais é do que um negócio. Então, onde tem alguém querendo comprar alguma coisa, sempre vai ter gente para vender. Isso é lei do mercado. Então, infelizmente, soluções. A gente vê os Estados Unidos gastando 50 bilhões por ano na guerra contra as drogas, que não está dando certo. Então, se vê o quê? Que a única possibilidade de diminuição é a conscientização da população para que não se utilize. Porque, conforme o que a gente falou antes, a troca de drogas, as questões vão acabar acontecendo o quê? Porque esse monstro vai voltar contra a própria pessoa. 10 e 44 agora, então, Mauro Vinícius de Moraes. Olha, muito boa a colocação do delegado Mauro. Esse K9, por exemplo, é a droga zumbides aqui. Zumbides, exato. Exato, é essa mesmo. Causando um grande estrago lá nos Estados Unidos. Parabéns por essa abordagem referente às drogas e pelo competente convidado aí. Fazendo o alerta. Essa liberação só prejuízos traria a sociedade e vai enriquecer e dar poder ainda mais para os traficantes. Tá aí, doutor Mauro. Em nome de quem? Eu falo em nome da Giraldia Autopeças, que congelou os preços para o mês de julho, com super ofertas. Baterias na promoção, bateria Moura, 60 amperes, só 399 à vista. E bateria Zeta, 60 amperes, 299 à vista, na base de troca. Giraldia Autopeças, quatro lojas em Passo Fundo. Veracruz, Petrópolis, Boqueirão e São Cristóvão. E duas em Maral. Giraldia Autopeças e Mecânica, junto por onde você for. E segurança. Segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar. Contratando uma arquiteta ou um arquiteto, você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma. Uma campanha KORS. Muito obrigado, Mauro Vinícius de Moraes, com o assunto do dia de hoje, o comentário das entrelinhas ao vivo, aqui na rádio U Irapuru. Estamos com 14 graus agora, de temperatura 10 horas, 46 minutos. É um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Mais próximos dias.